Quando nós somos crianças, desejamos fazer as mesmas coisas que os nossos pais fazem. Vestimos as mesmas roupas, brincamos de trabalhar, somos pais de brincadeirinha. Mas o bom mesmo é ser criança. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não, ele só dá o exaspetor. Ele trabalha, ele é esbagador, ele vai trabalhar, ele vai acordar de manhã, ele vai pro tribunal de manhã. Ele sai com terno, gaveta, calça, sapato preto ou branco? Perno e gravata. Com roupa de sair. Uma gravata, uma roupa branca e preta, uma calça preta e um sapato preto com a meia branca. O que eu mais gosto de brincar com o papai é brincar de boneca. Eu fico tentando tirar a chave da porta, esconder que eu bato muito no meu pai. Espada entre dinossauro e de bola. O que eu mais gosto de fazer com o papai é? A gente brinca, estuda. Ele cuida de mim, ele dá amor pra mim, faz carinho pra mim. O papai já passeia comigo e brinca. Eu queria falar o papai é que eu amo ele e que sem ele eu não ia viver, porque eu amo muito ele. My daddy, love you daddy. You play and have a lot of fun. Beijo, papai! Beijo, eu amo papai. Pai, eu te amo e feliz dia dos pais. Eu queria falar que ele me ama e eu morro agora pra mim. Eu te amo, papai. Feliz dia dos pais! Tchau! Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais! Feliz dia dos pais!